A paz do Senhor, queridos irmãos, hoje eu vou, hoje não, a nossa irmã Yara vai contar o testemunho dela tremendo que o Senhor fez na vida dela, libertação das drogas, cura do câncer, libertação da prostituição, um milagre de Deus, e aqui fica o testemunho da irmã Yara que irá contar pra vocês agora. Eu me chamo Yara Madureira, eu sou de Goiânia, Goiás, e eu quero deixar uma palavra aqui da Bíblia, né, para os meus amados ouvintes. No livro de Salmos, capítulo 57, versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Porque os meus pais foram os meus intercessores e eles creram na promessa que Deus tem pra cada um de nós, eles creram na promessa, na minha promessa. E eles oraram muito e ficaram na intercessão, né, nas orações em campanhas e orações em jejum, nessa intercessão ao meu favor. E eu vou iniciar esse testemunho tudo do início, aonde tudo começou. Quando eu nasci no ano de 1970, tava programado pra 2 de agosto, só que, tudo programado pra 2 de agosto, só que o médico, ele não foi, ele não apareceu no dia 2 de agosto. Então, a bolsa da minha mãe rebentou e ela passou aquela aflição a madrugada todo o dia inteiro. E no outro dia, quando chegou o médico do plantão do outro dia no hospital, e eles viram a situação, encontraram o estado que tava a minha mãe, e já logo chamaram, prepararam ela já pra levar pra sala, porque já tá passado do horário demais, de um dia pro outro. E quando, no parto cesariano, teve o parto cesariano, quando eu nasci, eu já nasci morta, porque eu nasci, eu não chorou, em silêncio, e eu já tava mudada de cor, os meus lábios estavam roxos. Então, o médico ali, porque todos os médicos, eles crêem na profissão deles, na área científica deles, da profissão deles. E ele, e ele ali mesmo, no pavoramento, no nervosismo dele, ele clamou por nome de Jesus. E ali, ele chamou as duas enfermeiras, pra me limpar, pra fazer massagem em mim, e no desespero delas limpando ali, ele mesmo fez a massagem em mim. E no que ele fez a massagem em mim, a minha mãe tava ali, em pensamento, senhor, a minha primeira filha, e começou a chorar. E ali, no que ele me virou as costas, e fez a massagem nas costas, a água saiu da minha boca. Então, o inimigo, o invejoso da nossa alma, ele não sabe todos os propósitos de Deus, todos os planos de Deus pra cada um de nós, nas promessas, porque nós, cada um de nós temos promessas de Deus, mas a primeira promessa é a promessa da salvação. E nisso, né, ele, né, eu voltei, já pôs a eu lá no, né, no quarto, e tudo deu, correu bem. Então, eu quero deixar aqui pra meus amados irmãos, meus amados ouvintes, entender este testemunho. Quando a gente tem promessa de Deus pra ser concretizada na área espiritual, o invejoso da nossa alma, ele luta, ele peleja, pra não ser concretizado, pra não ser realizado, pra deixar muitos com a fé abalada, com sentimentos emocionais frustrados. Mas eu quero deixar pros meus amados irmãos, que tudo que Deus prometeu, ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso, e pra ele nada é impossível. No ano de 1975, o meu pai, ele trabalhava, tava exposição pra uma empleiteira chamada Andrade Gutierre. Meu pai, ele é fiscal de obras, ele faz asfalto, ele entende tudo como que faz as pedras, tudo pra fazer o asfalto, nas BR ali do estado de Goiás. E na época ele tava trabalhando ali no Dergo, a antiga Getop, agora ele é aposentado. E nisso, pela empleiteira da Andrade Gutierre, eu tinha na época 5 anos de idade, eu tava no jardim, e nós tava na época de férias. E nós fomos ficar lá, hospedado no hotel, e nesse tempo tava como a inauguração, uma festa sobre a BR que tava construindo pela firma Andrade Gutierre. E na época nós ficamos num hotel que chama Vila Boa, fica do lado da casa da Cora Coralina, do outro lado da ponte, se atravessar a ponte fica a casa da Cora Coralina. E nós ficamos hospedados naquele hotel. Aquele hotel, o segundo andar dele é muito alto, e a janela do hotel ficava do lado do terraço, o terraço é assim e a janela é assim. Então, a altura dele, de dois andares, é muito alto. E nisso, os meus pais saíram, meu pai tinha que resolver tudo lá da BR, da estrada, com os engenheiros. E minha mãe, nesse dia o hotel tava lotado, era inauguração. E ele, e ele, e minha mãe tinha que lavar nossas roupinhas, e ela foi na lavanderia lá do hotel, e não podia lavar ali, porque a lavanderia tava lotada. Tinha muita gente no hotel nesse dia, era festa na cidade. Então, minha mãe fez nós dormir, e eu, nesse dia, não queria dormir, porque o diabo, ele não sabe, o invejoso da nossa alma, ele não sabe todos os propósitos de Deus, os planos de Deus. Mas, ele sabe que Deus tinha promessa em minha vida. Então, ele queria me matar, ceifar minha vida, tirar minha vida, pra não ser concretizado e frustrar os sentimentos, na crença dos meus pais. E nisso, a minha mãe fez, o meu irmão tinha dois anos de idade, eu tinha cinco anos, então, e ela fez nós dormir, mas só que eu não dormi, eu fingi que dormi. Porque tinha sessão da tarde, às três horas da tarde, eu queria ligar a televisão no quarto do hotel. E nisso, a minha mãe saiu pra lavar nossas roupinhas ali na República, dos rapazes. onde meu pai ficava com os outros amigos, né, que tava na época com ele, nessa, nesse trabalhar da BR. E nisso, eu não sabia que a maçaneta da porta do banheiro, ela, você fechou ela, você tem que levantar ela pra ela poder abrir. Eu não sabia disso. No que eu entrei ali dentro, eu fiquei presa, muito tempo ali dentro do banheiro, presa. E nisso, eu não conseguia sair, abrir a porta mais do banheiro ali no quarto de hotel. Então, o que que aconteceu? E o que que aconteceu? Foi indo, eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar, comecei a ter medo ali dentro daquele banheiro. Não consegui abrir a porta do banheiro, comecei a bater e gritar por socorro. E o meu irmãozinho de dois anos de idade, do outro lado, começou a chorar, começou a chorar alto. E chorar, e chorar, e chorar. E nisso, eu, foi me dando desespero naquilo. Mas, de repente, eu ouvi uma voz áspera no meu ouvido. Uma voz de mal, de selvagem. Diz assim pra mim, tá vendo aquela janelinha ali em cima ali? Você pode alcançar ela. Você atravessando essa janela, você tá livre daqui. Você vai sair daqui. É uma saída. Uma criança de cinco anos de idade não tem maldade. Ela não tem maldade. O que que ela faz uma criança que não tem maldade? O que ela faz? Ela faz o seguinte, ela ouve e obedece. Eu ouvi e obedeci. Então, eu subi o vaso e do lado, assim, em frente, já ficava a pia. E eu tentei ali impor os meus pés, no que eu pisei no vaso, pra subir ali na pia. Com muita dificuldade, eu cheguei nessa janelinha que tava em cima, ali, na pia, no alto. No que eu abri essa janela e passei essa janela, eu vi uma grande luz. Uma grande luz, uma luz enorme. Essa luz é maravilhosa. Essa luz, você pode tocar nela como um lençol branco. Uma luz transparente. Eu passei por essa luz, rabacai, alabalaias. Meu Deus! Quando eu passei essa luz, eu não vi mais nada. No que eu passei essa luz, embaixo, que amorteceu a minha queda, por eu estar aqui hoje, viva, contando esse testemunho para os meus amados ouvintes, irmãos e irmãs. Tinha um cabo de telefone embaixo dessa janela, porque eu ia de ponta. No que você foi de ponta, acabou, morreu. E nesse cabo de telefone que tinha debaixo da janela, minha cabeça bateu ali, a minha testa bateu ali, amorteceu a minha queda. E eu caí todo desse lado, do lado direito, no chão. E esse lado do meu direito todo ficou inchado, vermelho, com matomas. E eu não lembro de mais nada. Quem me encontrou ali, eu creio que foi o Senhor, o próprio Deus, porque Deus tem um propósito a ser concretizado em minha vida, as promessas de Deus. E me encontrou ali, estava passando o carro naquela hora, Deus mandou ali, Deus mandou ali. Estava passando o carro ali, e o chofer que estava nesse carro, o chofer do prefeito da cidade de Goiás, velho. Ele gritou logo, olha uma menina sangrando na calçada. E estava jorrando sangue ali na calçada. E ele parou, e nisso me carregou no colo e levou para dentro do hotel, gritando, quem são os pais dessa criança? E Deus me deu um grande livramento de morte, porque o diabo invejoso da nossa alma, ele queria me matar, ele queria ceifar a minha vida. Para não ser concretizada as promessas de Deus em minha vida. Quando eu tinha 17 anos de idade, os meus pais conheceram o Senhor Jesus, conheceram a igreja, né? Uma igreja evangélica. E nisso, meus pais convidaram de levar eu também, né? Convidaram eu para eu conhecer. Eu tinha 17 anos de idade, e eu aceitei Jesus quando eu tinha 17 anos de idade. E nisso, eu fui para o mundo das drogas, né? Comecei a usar drogas. E com 17 anos de idade, meus pais conheceram Jesus, foram para a igreja evangélica, e fizeram um convite para mim conhecer essa igreja, porque eles ficaram muito maravilhados com os milagres de Deus ali, realizados nessa igreja, nessa dominação. Então, eu fui, né? Por curiosidade, aceitei Jesus, eu tinha 17 anos de idade, só que eu não queria nenhum compromisso com Deus. E nisso, eu fui conhecer o outro lado da vida, o mundo das drogas. Isso, eu conheci um monte de amigos meus, que eram vizinhos meus também, que usavam drogas, e eu estava ali com eles. E usei vários tipos de drogas ali na minha cidade. E no decorrer disso, foi passando os anos, e eu fui novamente na igreja, por causa que os meus pais viam eu naquela situação, e todos os pais querem ver os seus filhos nos bons caminhos, libertos de todos os vícios. E quando eu entrei na igreja, Deus usou todos os vasos dele dentro da igreja, dentro da congregação, a entregar a revelação, as promessas de Deus, para ser concretizada no meu ministério, na área espiritual. Então, todos os vasos vinham em mim, e passavam a revelação, entregavam a revelação de Deus. Olha, eu vejo você entrando dentro do avião, eu vejo você fazendo as malas, eu vejo você adorando e pregando numa linda igreja distante daqui, muito linda, adorando o nosso Deus e pregando e levando a palavra, trabalhando mesmo na casa do Senhor. E que eu ia ser muito usada nas mãos do Senhor. E nisso, eu não acreditei nisso, eu já fui logo falando para minha mãe, mãe, não escuta, não escuta o que eles estão falando, estão fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça. Essas pessoas são, essas pessoas evangélicas são loucas, mas hoje eu estou nessa loucura. E eu agradeço muito a Deus por ter passado, usado os vasos dele, porque Deus usa os seus vasos, os seus profetas aqui na Terra. E depois disso, eu conheci uma pessoa, né, e que já estava aqui na Holanda, na Europa, né, que já é da minha cidade mesmo, e ela já estava aqui. Então, ela fez o convite, olha, vem pra cá, né, eu vou te ajudar, você vai ter seu trabalho. E nisso eu vim, eu já estava usando drogas lá na minha cidade, com meus amigos, né, que eu andava com mal companhias. E quando eu cheguei aqui, eu também estou envolvendo o mundo das drogas, conheci uma pessoa, né, e com essa pessoa que eu conheci, eu morei com ela há sete anos, por causa das drogas. Então, quando eu não usava droga, né, eu vivia oprimida, né, eu vivia triste, angustiada, né, e sempre que eu ligava em casa pra falar com meus pais, eles diziam pra mim, olha, eu perguntei lá na igreja, tem igreja aí também, né, só você procurar o endereço, procura todos os seus amigos aí, vai na igreja. E eu continuei no mundo das drogas, né, e pra mim manter os meus vícios, né, eu tive que entrar nessa, arrumar um trabalho, né, na área da prostituição, pra manter os meus vícios, porque os vícios é caro, né, e eu queria ter, usar a droga todos os dias, então eu fui pro mundo da prostituição, né, a pessoa saía e eu ia escondido, né, a pessoa que eu, quem eu morava, com quem eu conheci há sete anos, e fui trabalhar pra pagar o meu vício, porque eu queria comprar. Ele também era, ele também era, ele também lidia, só que ele não sabia que eu tava trabalhando nisso, e quando ele saía, né, pra fazer os business dele, o trabalho dele, eu ia pra esse trabalho, pra me ter o dinheiro pra me comprar, pra manter os meus vícios. Eu só fui caindo, 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 né, e aquilo dentro de mim era um vazio dentro de mim, angústia dentro de mim, tristeza, era algo que Deus já tava trabalhando no meu sentimento, no meu coração, que eu tinha que sair, que eu tinha que largar isso, que eu tinha que renunciar. E quando eu fui, só tava em tristeza profunda, né, em tristeza profunda, em mais tristeza profunda, aí eu ligava pros meus pais, e os meus pais, olha, tem igreja aí, vai aí, procura. E eu fui, comecei a procurar, porque eu queria tirar aquela tristeza profunda, aquele vazio que tava dentro, alojado dentro de mim. E eu consegui o endereço, eu consegui o endereço com uma pessoa, né, que é também evangélica, e eu consegui o endereço da igreja, e nesse dia eu preparei tudo, eu tava com muita sede, com muita ansiedade de ir, entrar na igreja, isso nunca passava pela minha cabeça, porque eu não queria compromisso com Deus, eu não queria levar a sério, eu não queria entrar numa igreja evangélica, né. Então, e nesse dia eu preparei tudo, né, já organizei logo, e saí logo cedo de casa, porque eu tinha sede de entrar dentro da igreja. E quando eu entrei dentro da igreja, eu entrei chorando, eu entrei chorando, só sabia chorar, lágrimas rolavam no meu rosto, porque era a felicidade imensa que eu encontrei quando eu entrei dentro da igreja. E a esposa do pastor tava lá, ela me abraçou, ela não perguntou meu nome, eu também não perguntei dela, mas o Espírito Santo de Deus já tava ali trabalhando, trabalhando, e com o abraço que ela me deu, tudo começou a mudar em minha vida. Por causa dos propósitos, das promessas de Deus, quando Deus promete, é concretizado, você não morre, quando não concretizar as promessas de Deus em sua vida. Quando eu tava, comecei a ir a todos os dias na igreja, porque eu comecei a ter sede de ir à igreja, todos os dias, todos quando tinha dia de culto, eu queria estar na igreja. E nisso Deus foi trabalhando na minha vida, foi me libertando por causa desse vício, né, e eu já fui logo largando, já não sentia mais vontade de estar envolvido com as pessoas, ter contato, de comprar, de trabalhar, eu já queria já ir aos cultos, eu já queria já ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus sabe como trabalhar. E no meu trabalhar, por causa das promessas que Deus tinha na minha vida, foi muito rápido o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Eu dou graças a Deus, meus amados ouvintes, que Deus me libertou das drogas. Ele fez um grande milagre em minha vida. E com o decorrer que eu tava indo na igreja, ia nos cultos, e todos os cultos que eu entrava na igreja, que eu participava dos cultos, Deus usava os seus profetas. Eu fui curada de câncer. Eu não sabia que eu tinha câncer, mas eu sabia que tinha algo nos meus seios, e foi tumor, né, e eu não precisei de fazer cirurgia. Eu fui curada de câncer nos meus dois seios, câncer de mama. Eu fui curada do câncer no meu estômago. E era todos, quando eu ia na igreja, eu era revelada pelos seus vasos, pelos seus profetas aqui, da casa do Senhor. Era todos malignos. Era tumor no meu estômago, era tumor no meu útero, era tumor no meu fígado. E todos os cultos que eu ia, eu era revelada pelos seus vasos, os profetas de Deus. E eu fui curada do meu câncer, do meu útero, do meu fígado. E do meu, e do câncer de mama, eu fui curada. Então, Deus fez grandes milagres em minha vida. Grandes milagres. E eu tenho que mais que agradecer ao Senhor, pra esses grandes milagres. E Deus também foi trabalhando, né, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de caminhar, né. E Deus foi trabalhando e colocando desejos no meu coração de descer as águas batesmais, de descer as águas, o batismo, ser lavado no sangue do cordeiro. E nisso, eu tava na preparação na igreja, né, com o pastor, tava a preparação do batismo. E o próprio Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. No início, eu tava em dúvida qual congregação, qual igreja. Mas ali, Deus foi revelando, Deus mostrando em visão. Porque quando Deus tem um propósito, Ele faz o possível pra te resgatar, pra te preparar e te mostrar, e te revelar com a congregação, aonde você, né, pra concluir as promessas de Deus, né, a ser realizadas em minha vida. Então, Ele revelou ali pra mim, Ele mostrou em visão aonde eu tinha que batizar com a congregação. E isso é muito lindo, o agir de Deus, meus amados ouvintes. O inimigo quis impedir, colocando dúvidas nos meus pensamentos, setas malignas, pra me tirar, né, pra não concretizar, de eu descer as águas, bater as mães. Porque quando, esse período também de batismo, foi muita tribulação, foi muita tempestade, muitos levantes, muitos impedimentos pra não ser concretizado, realizado os planos de Deus, os propósitos de Deus. Mas Deus, ali comigo, Deus ali revelando em visão, mostrando, usando os vasos dEle na igreja, né, Deus, Ele nunca esquece de nenhum filho seu, pra ser concretizado, Ele abre o mar, o nosso Deus é o Deus de fogo, Ele abre o mar pra você atravessar esse mar, e do outro lado, Tu vai cantar o hino da vitória, porque Ele fez isso na minha vida e vai fazendo a vida de vocês também. E com isso, hoje eu sou a obreira na casa do Senhor, eu trabalho pro Senhor, né, e aonde Ele me manda levar as boas novas dele, eu vou. E foi tudo concretizado, nos tempos atrás, no passado, quando eu falava para os meus pais, pra minha própria mãe mesmo, que esse povo era louco, que ele estava fazendo lavar cerebral na cabeça dela, hoje eu estou nessa loucura dos mistérios de Deus. E com isso, meus amados ouvintes, Deus também pode fazer uma transformação na sua vida, mudar o cativeiro, virar a página da história da tua vida. Deus também pode te curar do câncer, como Ele me curou, Ele também pode te libertar dos vícios, da droga, como Ele fez na minha vida. E Deus também pode preencher esse vazio que você sente dentro de você, porque esse vazio que está dentro de você é Jesus. E eu conheci Jesus, eu estava cega, fisicamente, eu estava cega, mas eu tive um encontro com o Senhor Jesus, o Príncipe da Paz, Ele abriu os meus olhos espirituais, da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Só você procurar, buscar, e deixar Deus trabalhar, administrar na sua vida espiritual, porque o nosso Deus é o Deus de milagre, o nosso Deus é todo poderoso, esse Deus que nós servimos, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Amém? Aqui fica o meu testemunho, e esse meu testemunho, que venham edificar, multiplicar, aumentar a sua fé, meus amados ouvintes. E creiam em Deus, porque para Deus nada é impossível. Amém. 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 Amém.